Muito obrigado, senhora presidenta. Senhora presidenta, mediante o requerimento de V. Exª Vereadora Bonita, por ser um requerimento, é extenso, o requerimento é extenso, para a gente não se aprofundar numa discussão, é verbal, eu sou totalmente favorável ao que o vereador Nequinho falou, dela retirasse o requerimento, colocasse por escrito, e a gente analisaria para a próxima sessão, para que não convenha um extenso debate aqui, porque vai, possa ser que inflame, e isso é o que nenhum aqui, nenhum vereador quer, certo? Eu solicitaria a vista do requerimento dela, certo? Para que a gente não venha se desgastar, certo? Muito obrigado, senhora presidenta.